Entendi o número 13, processo número 48500002952 de 2014, pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Roraima, em face da resolução homologatória número 1814 de 2014, que homologou o reajuste tarifário anual da recorrente. Relator, diretor André Pepitone. Em 29 de outubro de 2014, este colegiado homologou por unanimidade o reajuste tarifário da CER. Inconformado com os cálculos que foram feitos, a CER protocolou o pedido de reconsideração e solicitou ajustes nos seguintes itens. Foram três. Primeiro, o repasse tarifário das despesas em corridas com geração própria hídrica de 18.788 MWh, já vista que não foram incluídas nem parcelar e nem na B. O cálculo da CVA, energia geração própria hídrica, com utilização do mesmo critério usado para definição do delta da geração própria térmica. E o início de estudos visando reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Em 17 de novembro, o processo foi distribuído por sorteio a essa relatoria. E a superintendência de gestão tarifária, por meio da nota técnica 170, analisou o pedido da recorrente e recomendou que seja negado o provimento ao pedido ou é o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. O recurso, ele é tempestivo, logo merece ser analisado. E quanto ao mérito, após o exame do pedido de consideração, verifica-se que a recorrente solicitou que o custo relativo à geração própria hídrica sejam valorados na parcela A, e portanto não sejam considerados como entregantes na parcela B. Destaca-se, todavia, que o submódulo 3.2 do PRO-RETE, aprovado pela resolução 604, estabelece que o preço de repasse da geração própria será definido em sua revisão tarifária e o valor utilizado nos reajustes tarifários subsequentes será reajustado pelo GPM. E caso não haja um preço definido na revisão periódica, situação em que o custo da geração própria compõe, então, a parcela B. Então, está na nossa própria norma indicando que é a parcela B. Ocorre que a SEA não detém contrato de concessão e, assim, presta o serviço público de distribuição de energia elétrica sem definição de regras contratuais e tarifas de equilíbrio, não lhe sendo aplicável o mecanismo de revisão tarifária periódica, consoante os pareceres 163 e 354-2006 da Procuradoria da ANEL. E, dessa maneira, considera-se que a decisão recorrida foi tomada em conformidade aos regramentos vigentes. A geração própria hídrica não deve ser valorada para parcelar, haja vista que a forma correta para se apurar os custos de geração própria é o processo de revisão tarifária. E, diante de situação peculiar da SEA, a diretoria colediada, quando da aprovação do reajuste lá em 2014, determinou o SGT que elaborasse estudo para reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Registra-se, para tanto, que foi aberto o processo específico, ainda em fase de instrução na SGT, que é a sucessora das competências da SRE. E nota-se, todavia, que cabe a SER diligenciar no sentido da urgente assinatura do respectivo contrato de concessão. Da mesma forma, o recálculo da CVA à energia, considerado pela recorrente, somente teria sentido se a geração própria hídrica fosse considerada no reajuste tarifário de 13 como item da parcela A, o que, todavia, não seria correto à luz da regulação vigente. Ocorre que, tanto no reajuste de 13 quanto no reajuste de 14, então foi tratado como parcela B e não A. E, pelas razões acima, considera-se que tem razão a SGT ao sustentar na nota técnica 170 que não deve estabelecer montantes e preços de geração própria nos processos de reajuste da SER, e muito menos apurar a diferença de CVA nos custos que não fizeram parte da parcela A. E quanto ao pedido de início do estudo visando reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da concessão, considera-se ausente o interesse de agir da recorrente, haja vista que determinação exatamente nesse sentido foi apresentada pelo diretor José Jurosa no voto proferido em 30 de outubro, que conduziu à resolução homologatória 1814 e acolhida por esse colegiado. Assim, não há sentido jurídico em se recorrer e solicitar providência idêntica à decidida. Nota-se ainda que, em cumprimento à decisão, foi aberto o processo específico ainda em fase de instrução. fundado nesse exame e nas considerações efetuadas no processo 48.500.00.29.52.2014, dígito 67, voto por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela SER em face da resolução 18.14.2014, que homologou o seu reajuste tarifário no mérito negado e provimento ao voto. Em discussão, em votação. Em voto com o relator. Também em voto com o relator. Também em voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, por conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Companhia Energética de Roraima, em face da resolução homologatória 18.14.2014, que homologou o reajuste tarifário anual daquele ano e, no mérito, negado e provimento para manter na íntegra a decisão. Próximo item.